O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato e concluiu que a prisão do presidente Lula em 2018 foi um dos maiores erros da história jurídica do país. A decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de anular todas as provas produzidas no acordo de leniência da Odebrecht no âmbito da Lava Jato se baseou no entendimento de que houve contaminação no material. Na determinação, Toffoli expôs a relação entre o então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, e procuradores da Lava Jato, entre eles Deltan Dallagnol. No despacho, o ministro afirma que os agentes desrespeitaram o devido processo legal, subverteram provas e agiram com parcialidade e que pela gravidade das situações estarrecedoras, já seria possível concluir que a prisão de Lula poderia ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país. Toffoli concluiu que esse foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia, ovo chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir alvos específicos. Uma reparação histórica. Esse trecho da decisão, bastante claro, bastante eloquente, demonstra o que nós vimos dizendo há muitos anos. Ou seja, que para fazer justiça, você deve observar normas pagais. Existem regras que são mandatórias e essas regras é que conseguem distinguir com precisão o inocente e o culpado. O acordo de leniência da Odebrecht envolveu a divisão de valores entre o Brasil, os Estados Unidos e a Suíça, com base na suspeita de que a empresa pagou propina nesses países. Ao avaliar o acordo, o ministro apurou que não houve registro de pedido de cooperação jurídica internacional para instruir o processo e que mesmo assim houve negociação com autoridades estrangeiras. Toffoli também reproduziu trocas de mensagens entre procuradores da Lava Jato que revelaram a falta de cuidado com o transporte de provas aprendidas na operação. O conteúdo dos sistemas criados na Odebrecht para comunicação e controle financeiro do pagamento de propina era carregado em sacolas de supermercado. O ministro fixou o prazo de 10 dias para que a Polícia Federal apresente o conteúdo integral das mensagens aprendidas e determinou o acesso à íntegra do conteúdo a todos os investigados. Isso não só afeta toda a Lava Jato, mas muitas outras operações estão em situação similar. Talvez esse seja o grande ponto jurídico, né? Quer dizer, além de reconhecer, o que já era claro, né, que era a ilegalidade da prisão do presidente Lula naquele momento, também reconhecer que de fato os acusados têm direitos e garantias e tem que ser respeitados no processo penal sob pena de validação desse processo. Toffoli ordenou ainda que diversos órgãos, entre eles o Ministério da Justiça e o Itamaraty, identifiquem agentes públicos que podem ter participado do acordo para apurar responsabilidades. Em nota, a Advocacia-Geral da União anunciou a criação de uma força-tarefa para verificar possíveis desvios. Em uma rede social, o ex-juiz Sérgio Moro disse que o trabalho da Lava Jato se deu dentro da lei com decisões confirmadas em tribunais superiores. Afirmou ainda que a corrupção nos governos do PT foi real, que criminosos confessaram e que mais de seis bilhões de reais foram recuperados para Petrobras. O ex-procurador Deltan Dallagnol acusou o STF de ser leniente com a corrupção do presidente Lula e de mais de 400 políticos delatados pelo Odebrecht. A decisão do ministro repercutiu também no mundo político. Nós não pudemos aceitar situações como essa de forma resignada. O fato inquestionável é que a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo ao final de 2015. O que aconteceu no Brasil recente não pode ser apagado apenas com uma decisão judicial. A operação que deu cabo à prisão do atual presidente da República se tratou, na verdade, da abertura da caixa de Pandora. Se tratou, na verdade, da antessala para a entrada e triunfo do fascismo durante quatro anos em nosso país. A história finalmente cumpriu o seu encontro com a justiça.